Olá meus amores, tudo bom? Aqui é a Catarina Santos, eu estou passando aqui para fazer um convite Isso, os meus amores de Santa Luzia, Minas Gerais, anotem para vocês não esquecerem Dia 3 de dezembro nós vamos estar adorando os senhores juntos na Escola Bíblica Inconformados Tá? Na Igreja Pentecostal, brado de alerta, gente, vaga limitada Então, corre, vai ser incrível, tá? Devido a essa pandemia, tudo que está acontecendo Então as vagas estão limitadas, mas eu espero vocês dia 3 de dezembro Um beijo